Oh Dias! Dias! Não é para a CMTV! Manda ao Mister! Ande cá! Manda ao Mister! Esta é a vitória. Se me permite, dedicamos ao Mister para a luta e porque está sempre perto de nós, sempre do nosso lado. Isto é para o Mister Flash. Oh Dias! Nenê! Como é que estás a sentir? Estou a sentir-me bem. Vamos já, já, mano! Estou melhor no coração. Queria agradecer a algumas jogadoras do Pai Pires que me ajudaram. E à minha equipa. Principalmente. Obrigada! Tchau! Meninas! Alguém quer fazer algum comentário? É! Comentar-me tudo! É! A terceira! É! Olha! Jogámos muito bem! É só o tempo a dizer! E os golos? Hein? Os golos! A vitória! 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 Tivemos um jogo muito complicado. Uma equipa muito forte está em primeiro lugar na nossa série. Esperávamos muitas dificuldades. Tivemos muito fortes no nosso jogo no meio campo. Conseguimos criar o nosso jogo. E o que deu foi a nossa vitória para 2-1. Ao pai Pires. A equipa aqui. Tínhamos perdido lá por 2-0. Desta vez fomos nós que ganhámos e seguimos na taça. Obrigada!